O que é o Barrozo? Este estudo enquadra-se num estudo mais alargado, um estudo de doutoramento em Antropologia, que comecei a desenvolver aqui na faculdade, e que tem mais ou menos estes objetivos que pretende fazer um levantamento da imagem dos predadores, junto das populações locais, fazer um levantamento sobre o conhecimento ecológico local, conhecer que para as pessoas é a paisagem de Lince e de Lou, que são os predadores que ainda coexistem no nosso território, conhecer as histórias, os mitos, os usos que eram dados a essas espécies, e também conhecer o posicionamento das populações nos processos de conservação das espécies, nomeadamente na imunização, no pagamento de imunizações dos prejuízos causados pelo lobo, e os processos de conservação também da Lince. Portanto, a obra de Bento da Cruz surge aqui como uma metodologia que também é usada na Antropologia, é a literatura como uma abordagem inicial ao terreno. Neste caso, o autor, obviamente, era um informante privilegiado, ou até um informante principal no território, porque ele desenvolveu um interesse muito estreito e muito particular pelo Barroso, publicou várias obras que abrangem uma larga escala temporal, e que se pode dizer que estão enquadradas no realismo ou neorealismo, e, portanto, foi um olhar que pretendeu captar com muito cuidado aquilo que é específico nesta região, no Barroso. Então, com a metodologia, portanto, aquilo que vos vou apresentar é baseado na leitura integral de seis obras, que foram inseridas no Atlas, na base dadas do Atlas, como a Ana Isabel já apresentou, e parcial de outras duas, o que quer dizer que eu ainda estou ali a Bento da Cruz, e acho que vou ler muito mais. Realizei também três entrevistas orais com o autor, que foram um momento bastante importante, e que eram subestruturadas, portanto, eu seguia mais ou menos um conjunto, um guião, um conjunto de perguntas, mas deixei o autor discorrer livremente sobre o assunto. E fizemos ainda um percurso conjunto na aldeia de Pareses, que é a aldeia de onde o autor é originário, e que fez com que houvesse mais memórias, e que fizesse essa recolha, digamos, importante daquilo que é a vivência do autor para o território. Bento da Cruz nasceu em 1925, nasceu em Pareses, e foi onde cresceu, depois ingressou no seminário aos 15 anos, e aí ficou sete anos. Mais tarde, em Coimbra, tirou o seu curso de medicina, e exerceu medicina exatamente na região de Barroso e no Porto. É escritora há mais de 50 anos, manteve-se com muito interesse e empenho responsável pelo jornal regional, o Correio do Planalto, recebeu vários prémios, entre eles o Prémio da Notícias em 1981, e ainda o ano passado foi denunciado como Arraiano Modo. Quando comecei a entrevista perguntando sobre o limite do que era o Barroso, enquanto região, Bento da Cruz refere, de facto, o Planalto circundado por estas serras. Mas, refere logo de seguida algo muito curioso, que era antes o Barroso terminava na Serra do Pinto. E, apesar de hoje em dia, portanto, formalmente, entre aspas, os conselhos de Montalegre e de Boticas serem o Barroso, Bento da Cruz diz, não sei muito bem se os de Boticas seriam barrozões ou não. E conta de um episódio muito curioso, em que encontra alguém de Boticas, que se dizia seu conterrâneo, mas depois, quando fala de um familiar que tinha vindo da aldeia do autor para Ardãos, ele diz, ah, já me lembro, o Barrosão. Logo aí se denota que, obviamente, as pessoas do Barroso ancestralmente, ou no tempo antes, seriam mais ali daquela zona central do Conselho de Montalegre. E, pronto, e este documentário, para vos dizer que, do ponto de vista antropológico, também é interessante perceber que o Barroso não é uma região fixa ou formal, mas é também uma percepção das populações locais. E a paisagem tem também essa característica. Quando peço ao autor para eleger alguns leitos, alguns locais, ele elege, começa logo por eleger a sua aldeia. É a partir daí que a sua obra, essencialmente, se desenvolve e denota uma percepção, é em mim que é uma excepção. Para os soldados, que falam os soldados, que a aldeia sempre se levam. Era uma aldeia, tinha apenas uma grua, porque a gente era um escuro, tinha um rei rodado, que sempre se levam a alreço. Nada no mercado e não levam a aldeia. Afinal, quando era um atual, a入ta um francês, A transformação, a cara de soltar, pé e pé, não há qualquer coisa como a vida. Isto é um exemplo de como a descrição dos lugares e a percepção do autor é uma percepção de dentro de quem viveu na primeira pessoa aquilo que foi a vida nesta região. Refere também Pitões, uma outra aldeia onde está ainda hoje um mosteiro que foi no século IX e conhece com muito detalhe todos os detalhes da história destes lugares. Conta-me como foi importante, como foi disputado por membros do clero, porque era uma posição importante e de como este mosteiro está ligado à Oceira, uma população na Galiza, supostamente por uma Oceira vindo de urso. E refere que, segundo ele, existem na fachada do cemitério dois ursos, ou seja, pelo menos existem dois símbolos da fauna que simbolizam, digamos, essa relação com a Galiza, já com a Espanha. De resto, esta área já é uma zona muito perto da raia e é também cenário de outras histórias do autor, como o outro guerrilheiro, que fala bastante de contrabando e inclusive da época da Guerra Civil Espanhola, em que muitas pessoas tinham guarida no arroz. Terceiro lugar eleito é a Serra do Jerez e a Serra do Jerez é já evocada como património, como importante património. Creio que a classificação do Parque Nacional do Jerez está já também bastante incorporada e, portanto, ainda que a Serra do Jerez surja nas suas obras, como naquele extrato que ali está, pela sua imponência na paisagem, há também da parte do autor uma percepção ecológica. Portanto, refere-se muitas vezes ao Jerez como um paraíso perdido e um reduto de espécies únicas e espécies raras. A história na paisagem, a parte histórica do barroço tem ainda marcas na paisagem e Bento da Cruz fala deles na sua obra e com muita naturalidade no discurso. Portanto, foi uma área que foi ocupada pelos celtas primeiro e daí ainda estão uma quantidade notável de, como se diz, em algum sítio, castos, depois a ocupação românica, também do tempo medieval, temos um mosteiro que mostrei há pouco, mas também estruturas como esta, que é um fojo, que é uma armadilha para capturar lobos, mas, sobretudo, o conhecimento e a vivência do século XX pelo autor é enorme. Inclusive, consegue contar histórias a partir dos objetos que hoje em dia já estão em desuso e que ele guarda na sua casa, como estes que aqui estão. Depois, a sua obra tem um lado também da paisagem emocional, capta bem de como a permeabilidade entre a paisagem e a subjetividade e a forma como o indivíduo olha e sente a paisagem é uma só. Este é um exemplo de como a paisagem se transforma a partir de uma emoção. Portanto, Bento da Cruz tem um conhecimento interior da alma barrosã, e retrata muito bem aquele sentimento de isolamento da área, de certa forma, de uma área abandonada e também da necessidade de luta de sobrevivência que os professores sentiram, e uma necessidade também de sair um pouco dali, que também é uma perceção que o próprio autor sentiu. A paisagem humana é, porém, aquilo que domina a obra e as histórias de Bento da Cruz. Extratos como este, que descrevem muito bem aquilo que são as dominantes e das atividades agrícolas. O Atlas permite-nos saber que naquele conjunto de leituras há, pelo menos, 60 introduções referentes a atividades agrícolas e dentre as quais se destaca o pastoreio. Esta é um bocadinho uma amostra daquilo que é o léxico também das suas obras, e duas imagens mostrando como a atividade agrícola era importante antes, mais baseada no uso dos animais domésticos, um trabalho sobretudo manual e existente a toda a área, hoje em dia já menos presente e mais baseado já com máquinas. A vivência dos animais domésticos é muito importante na obra, portanto, o gado barrozão é típico desta região e acho que é bastante importante para eles. Bento da Cruz descreve muito bem a relação que mesmo os jovens pastores, ainda em crianças, estabeleciam com estes animais, que apesar de serem animais de uso, para alimentação ou para negócio, se criava uma relação muito próxima, de grande ternura e de grande até delicadeza na forma como trata as becerras e as vacas. E pronto, estas são duas imagens, uma da atualidade, outra mais do passado, para falar um bocadinho de como o gado, de facto, e o património natural em geral, parece ser um elemento chave na construção da identidade dos barrozões. À volta dos bois, organizam-se antes, como ainda hoje se organizam chegas, exposições, feiras, e nesta passagem, Bento da Cruz refere mesmo de como, às vezes, os velhos de Peirezes, que quando queriam localizar um facto no passado, lembravam-se de quando o farrujo, que era o boi do povo, muito importante, venceu ao boi de Ardãos, de outra localidade. Não me ponho já. Aqui ia falar um pouco de como também subsiste no Barroso um lado mais obscuro, em que houve uma construção própria da realidade, mais baseada em vivências do que propriamente a informação externa ou a informação científica. e Bento da Cruz descreve agora, a seguir, um episódio que achei muito curioso, de um serão, de um serão com os seus conterrâneos, em que já estava a estudar e que lhes quer introduzir uma novidade, ou, enfim, aquilo que é um facto científico e é ameaçado. Muito interessante. Muito interessante. E com Madeza, poder, a ditadura que já ouviu, gostaria de se aprender para conversar e ir para 할�omba, repassar e viver paraAD diz que ele era mais obediante, E se aqui nós temos os três rasgos que estão ao outro lado, encontramos há outros títulos com os previdados para nós e a cabeça com o outro lado. Não sei se estava muito perceptível, mas a conversa acaba com o levas nos cachações, porque a ideia de que a terra era redonda não estava ainda na hora de entrar nesta conversa interessa. E aqui temos um exemplo também, está cortado, não faz mal, um exemplo de um episódio do Planalto de Gosto Frio, descrito na primeira pessoa, em que o autor traz uma avejão, encontra uma ave e está muito contente, mas aquela ave é relacionada com a morte e a mãe diz-lhe para ir atirar a ave fora. Portanto, há aqui um certo simbolismo com algumas espécies da fauna que também é descrito. As gentes do Barroso eram também caracterizadas por um forte sentido comunitário. Este é o exemplo do Forno do Povo, que era muito utilizado antigamente. Ainda subsiste e era também albergo de famílias nómadas, que o Berta Cruz descreve muito bem, e de mendigos. Portanto, havia um espírito de solidariedade que, de certa forma, desapareceu. Mas também havia momentos de socialização e mais abertos ao exterior, onde se misturavam pessoas vindas de fora, que são as feiras, e onde também aconteciam episódios, às vezes, de fazer justiça pelas próprias mãos. E estes são alguns exemplos de descrições dos livros, em que se percebe que, às vezes, havia brigas feias, digamos. Rijas, como diria o autor. Esta é uma imagem muito alegre, em que é muito interessante, porque, tanto da obra como das entrevistas com o autor, percebe-se também que há dinâmicas sociais complexas, e que houve, durante muito tempo, por exemplo, a dominância de uma família, por exemplo, no poder. E a obra de Berta Cruz tem alguns autores, tem algumas personagens contra poder, e ele próprio, contra alguns episódios, às vezes, com alguma ironia. Então, por exemplo, a câmera... que as câmaras já foram agentes do trono, que tinham uma dotação. E então, ele, para a câmaras dos superiores, não gostava nada. E eu, ao fim de quando, a fechadura, recebi o dinheiro. E, depois disso, mesmo sem dinheiro, fazia quilômetros e quilômetros de estradas, que eram os caminhos, que não atendiam a ave, e até por aí. Quer dizer, juntava o povo, pagava eles no meio daquele dia um canto, eu sei. E, portanto, o Pente da Cruz tem, claramente, algumas preocupações sociais, retratas, e tem um posicionamento em que revela fenómenos de resistência, de como o povo, por razão, teve uma vida duríssima, quase miserável, muitas vezes, e escolhe, está cortada a frase que tem aqui embaixo, escolhe falar da sua aldeia, mas para retratar um pouco todo o Barroso. Ele próprio diz gosto de frio, é um paradigma das aldeias do Barroso. E escolhe o Barroso, mas creio que também na sua obra pretende retratar algo maior, a luta pela sobrevivência, a condição humana, e aquilo que foi difícil atravessar o século XX. Este também é um exemplo dos outros mistos. são uma curiosidade de aldeias independentes, do lado da Galiza, e que ele refere... E, portanto, ele tem que ver uma república. Vocês já fazem isso. E três aldeias. Eram Iaúsa, Santo Tiago, e Arrugias. Eram implementos. Eram Iaúsa, o ministro original, em Damasco, e Amor. Portanto, este é um estratagema que existia ali naquela comunidade musogalaica e que com um certo gozo hoje é descrita como um fenómeno de resistência àquilo que era o poder imposto, ou de Portugal ou de Espanha. Volto agora um bocadinho à relação do que é os barrozões com a natureza, com esta frase que Penta Cruz ilustra para falar um bocadinho dos objetos que eram construídos a partir de coisas que existiam na natureza. A região tem um património natural riquíssimo, caracterizada por habitats de montanha, com florestas de carvalhos, pratos permanentes e a dominância de alguns rios como este. Em algumas obras descreve-se mesmo estas áreas como muito bravias, com fragas, com chapadas de mato de bravio e, de certa forma, um pouco inacessíveis. E depois a parte faunística, que é associada, é também uma elevada diversidade e um conhecimento ecológico elevado desta fauna e da forma como os recursos naturais eram usados ali. Esta obra, ou pelo menos os tratos que temos inseridos no Atlas, têm mais de 300 referências às espécies da fauna, incluindo as fauna doméstica. Este é um exemplo, por exemplo, com as aves, que o Bento da Cruz usa, descreve imensas espécies de aves, com um bocadinho de destaque para o gaio e para o melco. E uma crónica mais recente descreve, neste destrato, em frente à minha janela há uma aeira e ao fundo da aeira um antigo palheiro hoje em ruínas. Vou ler porque não conseguem ler o último. Quem olha para ele julga um montão de pedras mortas, mas está enganado. Mora lá uma princesa encantada, sob a forma de uma poupa. O que revela um bocadinho também o desenvolvimento de um sentimento de admiração e de muita delicadeza na relação com a natureza, e, neste caso, com algumas aves que ele espera sazonalmente. E este é um exemplo de uma classificação não científica, em que Bento da Cruz classifica as aves como as de sangue real, as de brasão, as que pertencentes à plebe, as de má reputação e as mendicantes. Não é que não tenha o conhecimento científico, mas escolhe fazê-lo assim. E isto enriquece um bocadinho, enriquece imenso a imagem que temos da fauna na sua área. Os chamados bichos de pelo, dentre eles, destaca-se também muitas referências ao lobo e à raposa, à azorra ou à raposeta, que são os vários termos que utiliza. Estou a ver que está também cortado, mas refere-me muitas outras espécies, e a vivete chubos, gatos bravos, foinhas leves, os aranhos, lontras bonitas. Portanto, um conhecimento vasto de espécies que até são um bocadinho raras e às vezes não muito conhecidas. E, sobretudo, a relação com estes bichos de pelo era também, obviamente, de caçar para alimentação. E há descrições muito engraçadas sobre como desde pequenino se aprendia a montar armadilhas e se perseguia os animais com astúcia no campo e se conhecia, portanto, essa arte tradicional de apanhar os animais e conhecer os sinais deles. Este é um estrado do boi do povo e acaba em que o coelho teria desaparecido e o ventacruz não consegue apanhar, porque o colega que lhe ensinou a montar as armadilhas tinha lá em primeiro a buscá-lo. E depois, agora destaca um bocadinho o lobo, que é um personagem importante. Estas são três passagens, portanto, por um lado o lobo real, o lobo que tem a cor dos fentes maduros e o lobo dos quais se conhece os hábitos e até porque há vários encontros com a espécie, desde que era pequeno e pastor, e o lobo que se sabe que existe em Alcateia e que uiva em determinadas alturas. E depois, sobre isto, aparece também um lobo muito interessante e muito específico, que é o lobo das crenças. Este é um léxico também usado para denominar o lobo e as crenças surgem, como os lobos não comerem mão direita das pessoas batizadas e também uma crença acerca de uma doença que atinge os suínos, que é a lubagueira, e que é um ritual da zona, está tudo cortado em baixo, esta é uma fotografia de Francisco Alves, em que passando água através de uma parte do corpo do lobo, os leitões ficam isentos de apanharem a doença. Isto é uma passagem de contos de gosto frio e, portanto, é um exemplo de relação com o lobo e quanto de espécie simbólica na região e também uma espécie, de certa forma, temida. Este é um exemplo de uma caçada naquela estrutura que falei ao início, num fojo, que existe um pouco nesta região e na Galiza ainda, e que nos ensina um pouco, dá-nos um bocadinho este ensinamento de como era o procedimento depois de matar o lobo. Portanto, aproveitar-se-ia a pele, que se poderia até vender a um galego, que costumava circular para comprar apelos na região, e que se deve aproveitar para fazer um peditório pelo povo, portanto, ia-se de aldeia em aldeia recolher dinheiro. Há cerca das mudanças na paisagem. O vento da cruz tem uma referência inicial, desde tanto do início do século ou dos tempos em que era pequeno, em que a vivência, como eu disse, era ainda do tempo do pau, portanto, que seria ainda como desde o tempo dos romanos até aquela altura. E, a partir daí, também descreve mudanças, claro. Logo, uma teria sido o advento do reino da batata, portanto, pressionado por necessidades de mercado no resto do mundo, o barroço começa a produzir batata de semente, e torna-se um conselho importante nesse aspecto, e as pessoas substituem os cultivos que faziam, porque, de facto, teria maiores lucros a partir da batata. E, depois, a exploração minéria. Estas são as minas da borralha. O autor descreve muito bem tudo aquilo que foi a borralha em várias fases ao longo do século XX, no romance a Farria, e que envolviam desde crianças, mulheres, mas especialmente homens, e mudou bastante, digamos, a cara da paisagem daquela zona, e também a vida, sobretudo, das pessoas. Por volta dos anos 40, é referida também a florestação. Foi um fenómeno que existiu um pouco por todo o país, e que foi a floresta, a plantação da floresta foi posta, digamos, pelo governo, e também atingiu algumas zonas do Grupo Barroso, sobretudo os Valdios, mudando um bocadinho a paisagem. Depois vieram as alcofeiras, há uma série de construção de barragens ali naquela zona, e Bento da Cruz refere-se um bocadinho a esse processo como uma roubalheira em que, de facto, não terá havido justiça, mas também consegue falar de estratagemas locais que se conseguiram, como, por exemplo, dar de comer e beber muito bem, ou o avaliador que ia fazer as propriações para que isso viesse em favor do povo. Portanto, todas essas relações são interessantes. Claro que as barragens mudaram radicalmente, portanto, em vez de vales muito encaixados, as terras mais férteis ficaram cobertas com lençóis de água, e de referir ainda também à imigração, que aconteceu em várias fases, mas sobretudo depois desta época, nos anos 60, e que Bento da Cruz refere nesta frase que tenho aqui cortada, que é uma imagem que tenho em que a aldeia tinha muito mais gente, era uma rua formidável, pujada de seres vivos, e hoje, obviamente, também resultado da imigração já o não é. Isto já é uma imagem do Barroso moderno, digamos, em que já temos novos elementos a ocupar também a paisagem, são estruturas eólicas, as casas de pedra também já foram substituídas por casas de imigrantes, mas ainda substituídos campos cultivados e a floresta lá em cima. Quando questiona Bento da Cruz sobre o futuro da paisagem, das gentes e dos bichos, ele refere-se à possibilidade de voltar a ser um matagal, exatamente como quando os romanos se vinham lá chegado. Acha que a lavoura vai desaparecer, porque os que a conheciam bem e que a faziam vão morrer, e os outros já não estão interessados neste tipo de vida. Portanto, uma nota final, um bocadinho para dizer que a obra de Bento da Cruz é uma abertura de caminho para conhecer este território muito importante, e também da forma como foi construída esta identidade própria dos barrosões. A sua obra é, de facto, de certa forma, teve a preocupação de dar voz aos barrosões, até porque é mesmo fiel ao tipo de linguagem, típica dali, e documenta as principais transformações num tempo muito alargado, que é um território que era isolado, mas que não foi impremiável às mudanças que aconteceram no mundo. Portanto, desde a questão da batata, ou a questão das guerras que impulsionaram a exploração mineira, demonstram como a ruralidade, apesar de tudo, não é isolada, e aquilo que acontece no mundo influencia todas as regiões. Pronto, uma nota final de agradecimentos. O meu especial agradecimento é, obviamente, para o autor e para a família, que foram muito generosos na forma como abriram as portas, e do muito que aprendi nestas conversas com o autor, e na abordagem à sua obra, e que fizeram-me também a mim reviver a minha ligação com este território, porque a minha própria família é originária de ali. E uma palavra ao doutor António Chaves, que foi sempre um excelente guião na área, e se deu imagens à minha orientadora e co-orientadora, à Ebe e à Solange, que foram as minhas câmaras, e a minha família, e os colaboradores do Atlas, como a Filipe, que introduziram muitos tratos da base de dados, e penso que não me esqueci dos créditos de imagens, do Francisco, do Grupo Lobo, e as outras são minhas, o doutor António Chaves. Muito obrigada. Aplausos. Obrigada.